É o brabo, é o brabo, DJ patate no beat É o brabo da putaria, é o brabo da cachorrada É o brabo da putaria, é o brabo da cachorrada Sim, 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 sim Pega o celular, patate no beat, tá tocando Então pega o celular, patate no beat, tá tocando Pô começa, tá gravando, pô começa, tá gravando É ele tocando as babas de Arminar Pô começa, tá gravando, pô começa, tá gravando É ele tocando as babas de Arminar Charequinha, joga xarequinha Toma se para Faça a minha xatex Se eu fuga eu vou chamando Vem socando, vem socando, vem socando Pode a minha chata Pode a minha xata Toma simba Toma simba E te tá topando, máximo respeito DJ Patati, porra, solta o andelão DJ Patati